É isso aí, é isso aí. 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 É isso aí. É isso aí. É isso aí, é isso aí. 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 Você é herói Eu sou o meu Deus Pôrre de Deus Pôrre de Deus Pôrre de Deus Pôrre de Deus Pôrre, pôrre Ele é o Espírito Santo Pôrre, pôrre Ele é o Espírito Santo Ais, 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 a Poderida, Deus Ela é a esposa doce, poder, poder Ela é a esposa doce, poder, poder Poderida, Deus Poderida, Deus Poderida, Deus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL